Bom galera, nosso primeiro teste vai ser com Witcher 3, um jogo que tem gráficos bastante pesados e também tem um trechinho bom pra dar. Partiu? Galera, hora de mais um teste com Hardwares aqui no Adrenaline. Nós temos aqui atrás um Notebook. Nós vamos testar agora a performance do Dell G7. E vamos ver como é que ele se sai em games, vamos ver a performance, quantos quadros ele vai entregar. E também outras questões como aquecimento e ruído. Nós temos aqui um modelo que é do segmento intermediário da Dell, então é um segmento gamer, é um modelo voltado pra jogos, mas também não chega a ser aqueles notebooks ultra caros e pesados que nós temos aí, segmentos mais altos como a linha Alienware. Então ele é um notebook que tem um preço intermediário e também componentes aí do segmento intermediário. Nós temos aqui as especificações dele aberto pra vocês darem uma olhada no CPU e no GPU-Z. Nós temos então, nesse modelo de testes, nós estamos usando a NVIDIA GTX 1060 Max-Q Design. Esse é o chip gráfico mais potente que vocês vão encontrar nesse notebook. É o modelo, o chip gráfico mais parrudo. Vai ter versões com modelos mais modestos, como a GTX 1050 Ti. Então tem que ficar de olho qual é a especificação que você vai encontrar pra compra. Agora, nós temos aqui o processador Intel Core i7-8750H e essa é uma das coisas mais interessantes desse modelo que nós estamos testando, porque ele já vem equipado com a oitava geração de processadores Intel Core. E é por isso que ele aumenta a contagem de núcleos pra 6 e threads pra 12. É a principal mudança da oitava geração e é por isso que é bom você ficar de olho se é um processador de sétimo ou de oitava geração. Então, aumentou a contagem de núcleos. Então, por exemplo, um Core i5 de oitava geração, ele tem 6 núcleos, um Core i5 de sétima vai ter só 4. Pra games, tá começando a fazer diferença, especialmente em jogos multiplayer com muita gente fazendo coisas ou com mapas muito amplos. Esses dois núcleos a mais fazem diferença. E também, é claro, aquecem mais e trazem mais consumo. Então, vamos ver como é que o Dell G7 vai lidar com essa situação, com esse modelo. E fechando as nossas configurações, este modelo que nós estamos testando conta com um total de 16 GB de memória RAM. E ela está operando a 2.666 MHz, que é uma configuração que até alguns outros modelos mais modestos estão operando com essa frequência. 2.666, o que a Dell tá colocando em vários dos modelos. Já a quantidade varia, você vai ver modelos com 8. Esse modelo que nós vamos testar tem um total de 16. Então, bora jogar pra ver como é que ele se sai. Bom, galera, vamos começar os nossos testes com Witcher 3. É um jogo que, além de ter gráficos bastante pesados, tem também um trechinho legal pra gente dar uma forçada no nosso Core i7. Já estou monitorando ali em cima o uso de processador, o uso de memória RAM e também o uso da GTX 1060. Então, a gente vai poder ver a questão de temperaturas e também de frequências. O i7 nunca nos decepciona. Quem tem um notebook gamer sabe que ele vive na casa ali quase 100 graus. E, bom, a gente nem tá num trecho pesado de processador e o Core i7 já tá ali na casa dos 80 graus. É normal, não se apavore. É realmente por aí que a gente tem visto os processadores em notebooks gamers se situarem. Vou jogar, mas primeiro deixa eu mostrar pra vocês como é que tá a configuração. Nós estamos, nesse momento, jogando com o preset do Ultra, com exceção aqui do Airworks, que eu deixei desabilitado. Então, vê que o resto é tudo Ultra. O pós-processamento tá no alto. E, nessa situação, a 1060 tá entregando o que a gente espera dela, que é conseguir rodar próximo dos 60 FPS. Nós estamos rodando, nesse momento, a 55 FPS. Então, ela quase entrega algo na casa dos 60 se você for jogar este game. Nessa situação em que o ideal mesmo seria não necessariamente mirar no Ultra, porque tem um ganho de qualidade gráfica pequena do lado do peso em performance que traz essa configuração. Então, nós estamos rodando na casa dos 50 FPS, mais ou menos, agora. Vamos fazer uma troca rápida aqui e vamos jogar em qualidade alta. Não, não é os tutoriais, Diego. Não, calma. Aqui. Vamos colocar em qualidade alta, ao invés de Ultra. Vou manter o Airworks fora da equação. E continuamos em qualidade alta no pós-processamento. Aí já passa a começar a sobrar. Em qualidade alta, Full HD, a gente já tá jogando a 70 FPS até. Então, é provavelmente aqui que é o ideal. Você joga nessa taxa. Provavelmente liga aí um Vsync. Pra não ficar gerando mais do que 60 quadros. O monitor se atualiza a 60 Hz. Não deve ter que ficar gerando tantos quadros. Mas nós já temos a segurança aí de um 60... Mais de 60 FPS nessa configuração. Não, não, não. Geraldão. Ihá! Mesmo explodindo coisas, ainda tá acima dos 60 FPS. Quanto à questão da temperatura do processador, vamos fazer o seguinte. Vamos realmente estressar esse processador. Então, nós temos um save aqui, sempre de prontidão, na entrada de 9 grade, que é o lugar onde o jogo realmente pesa muito. E vamos ver o que vai acontecer com a temperatura do processador, que já tá bem alta ali, bem próximo dos 90 graus agora, a maior parte do tempo. Mas é bom principalmente ver o quanto ele vai entregar de desempenho e quanto ele vai manter as frequências. Então, nós temos agora a frequência que tá indicando, tá ali a quase 4 GHz, que é bom. É uma frequência aí alta, considerando que o clock, o base clock dele vai estar lá na casa dos 2.5. Então, quer dizer que ele subiu bastante em relação ao clock base dele. Vamos ver se ele vai conseguir manter frequências altas, que isso é um bom indicativo de se ele tá aquecendo demais ou não. Se a gente realmente tiver um aquecimento que tá fugindo do controle do notebook, nós vamos ver as frequências começarem a cair pra próxima do clock base e também vamos começar principalmente a notar perda de desempenho, muito stuttering. Eu não prometo que vai ser suave essa travessia, porque normalmente no V-grade dá bastante stuttering. Se você duvida, vai lá ver o nosso vídeo com o Core i9-9900K. Ele dá stuttering. Ele custa bastante. Bom, agora que eu tô com o mapa de 9-grade carregado, vamos ver se a gente consegue passar por aqui. Muito difícil não ter algum stuttering nesse trecho. Vou até abrir aqui a média pra gente ir acompanhando como é que tá. Se a gente conseguir manter uma média pelo menos de 60 e não travar demais, já tá ótimo, porque esse trecho realmente é bem difícil. Vê que agora tem bastante pressão pra cima do processador, tanto que a frequência dele deu uma abaixada. Ele tá rodando aí na casa dos 3 GHz agora. Ainda tá com um bom boost, 2.7 a 3.2. É um boost ok em cima dos 2.5 de base. Mas principalmente, nós estamos tendo um bom desempenho. Vê que a média tá na casa dos quase 70 FPS e os 1% não estão ruins, estão na casa dos 40 FPS. Então ele tá conseguindo entregar uma boa estabilidade nesse trecho que é pra ser crítico pra processador. A gente tá quase o tempo todo acima dos 60 FPS. Esse aqui era um lugar que o Core i7 de sétima geração ia passar um aperto. Ele ia começar a ter trabalho em manter uma boa taxa acima dos 60 FPS. E a gente até que tá conseguindo ir bem. Agora eu tô rodando quase 80 em alguns trechos aqui. Mas vê como a frequência do processador deu uma abaixadinha. Não tá ruim, principalmente porque o desempenho que a gente tá tendo aqui é bom. Então dá pra dizer que o G7 segura legal. Um gameplay em Full HD qualidade alta com 60 FPS mesmo nos trechos em que a gente sabe que o processador tá passando bastante trabalho. E um detalhe é que vê como a GeForce, a GTX 1060 nesse sistema de resfriamento do G7 tá saindo bem. Ela tá operando na casa de 70 graus. Tá uma temperatura boa pra um chip de notebook. Bom, partiu pra testar mais um game. Nosso próximo game, agora nós vamos dar uma olhada em como está rodando Fortnite. Que é um game que tem... Não é um desafio tão grande pra GTX 1060. Tanto que a gente tá jogando nesse momento em Full HD qualidade épica. Mas também é um desafio interessante pro processador. Bastante coisa acontecendo no mapa. Então, vamos ver bastante gente nesse mapa amplo. E vamos ver como é que ele vai rodar. Um stunterzinho básico pra começar, né? Essa parte do salto é muito difícil o hardware não passar um trabalhinho. E agora em qualidade épica a gente tá jogando a 70, 80 FPS. EDS. EDS. Pô, abri. Vou aqui ligar as médias pra gente ir acompanhando como é que tá em geral a experiência. Eu não sei jogar Fortnite. A minha lista de coisas que eu não sei é extensa, inclusive. Ali é um inimigo. Já vou resolver isso agora. Sorrateiramente. Será que ele não me viu? Tá. Covardemente. Peguei tudo que é seu, agora é meu. Deixa eu botar pra minha arma que era bem melhor. Eu nunca joguei no épico. Até que fica bonito esse jogo. Ah, tá bem bom. Ah, ali é alguém. Ah, já chegou atirando. Eu tava... Ih, ferrou. Bom, a gente teve uma média a quase de 80 FPS e os 1% na casa dos 45 FPS, que é uma boa estabilidade pra um jogo com mapa grande, com muita gente jogando. Foi, saiu bem. Nós tivemos aí, as frequências ficaram quase na casa dos 4 GHz do processador. Então, o Core i7, apesar de estar ali nos 80 graus, tá bem. Tá rodando bem. E deu pra jogar em qualidade épica. É até um exagero. Se eu quisesse uma taxa de quadros maior, mas como eu tô usando 60 Hz de atualização aqui, tá bom assim. Coloca qualidade bastante alta e a gente tem um resultado legal. Bora pra mais game. Bom, galera. Começamos aqui os testes com o Call of Duty Black Ops 4. Eu estou usando a configuração, uma configuração que abriu com ela já, o game deixou configurado dessa forma. É uma configuração entre o médio e o alto. Várias coisas no médio, outras coisas no alto. E com essa configuração a gente tá jogando aí acima dos 60 FPS. Mesmo esse trechinho aqui, que é um dos trechinhos mais difíceis pra conseguir uma boa taxa de quadros, ele tá indo bem. Deixa eu já começar as médias agora, que a gente já passou do pior, que é descer do avião. E estamos jogando o modo Blackout, porque ele é o mais intenso em uso de hardware, principalmente parte de processador, passa muito mais trabalho. Então todos os outros modos do jogo tendem a rodar melhor do que tá rodando esse trecho aqui. Então se a gente conseguir uma boa taxa de quadros, e é o que a gente tá conseguindo, porque tá rodando aí a mais de 100 FPS, a tendência é que os outros modos rodem ainda melhor que isso. Principalmente o multiplayer vai ter mapas menores, o modo zumbi também tem mapas menores que esse, e tá entregando um bom resultado. Estamos com uma média aí quase na casa dos 100 FPS, e eu tô rodando com uma margem bem folgada acima dos 60. E é sempre bom, né? Tem uma taxa de quadros mais alta, especialmente quando você tá jogando um jogo que tem um tipo, tem uma pegada competitiva, como é o caso aqui, do Black Ops 4. Que entre outras coisas significa que eu estou prestes a morrer, sempre. Ver que o nosso 1%, quando você junta os 1% pior, nós estamos ali na casa dos 61 FPS, ou seja, 99% do tempo esse jogo tá rodando acima dos 60 FPS. Taxa de quadros que tá sendo produzida é muito alta. Ah, só fiz isso pra quebrar a janela. Quero inimigos. Give me inimigos, cadê o mapa? Nossa, eu tô muito longe, é por isso que eu não tenho inimigos. Ah, preciso de uma moto. Acho que só tem as motinhas. Tem esses carros aqui, mas acho que não funcionam. É só cenário. Tem só as motinhas militares, as motinhas militares vai e funciona. Corre, filhão. Estatorinho pra dar com o pau. Acho que vai dar sussa. Tranquilamente. Nunca estive em risco. Só fiz parecer que eu estive em risco. Será que lá consegue arrebentar essa aqui? Ihá! Se eu cruzar essa ponte com vida... Eu já sou muito sortudo. Acho que já fui bem mais longe do que eu precisava, pois é, já tô no meio aqui. Estou sobre fogo. Não! Vai, 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 vai. Sobe, como é que sobe? Aqui. Não sei o que é isso, eu quero. Deixa eu me curar. Ah, não, tá ali em cima! Ah! Eu achei que o cara tava lá embaixo, mas ele deve ter subido também. Mas muito bom. 85 FPS de média com 1% alcançando 51 FPS. Ou seja, eu tive muita estabilidade. Teve stuttering às vezes. Teve um ou outro, mas não foi o suficiente pra atrapalhar a minha experiência. Então, o resultado foi positivo. O Call of Duty tá rodando bem numa configuração intermediária entre o médio e o alto. Quem sabe dava pra até arriscar mais, já que eu vi rodar acima dos 80, 70 FPS. Quem sabe dava até pra ligar mais alguns filtros. Mas acho que aqui já teve um bom balanço entre performance e qualidade gráfica. Bom, e pra fechar, uma pedreira. Vamos colocar aqui Assassin's Creed Odyssey, o jogo que roda... Costuma rodar mal em muitos dos hardwoods que a gente testa. Costuma dar problemas de stuttering mesmo em CPUs muito potentes. Vou passar por esse trecho de Atenas que é horrível do game. E eu tô começando primeiro de um pouquinho mais discreto. Tô rodando ele a 65 FPS porque eu configurei o preset da qualidade média. Vamos ver se... Vou colocar aqui a média pra gente ir acompanhando. E vamos ver se qualidade média a gente conseguiria jogar esse game na casa dos 60 FPS. O que parece ser o caso. Só precisamos ver o quanto vai impactar. Eu não vou resolver esse problema com esse Leopard. Esse problema não é meu. Eu só vou seguir o meu caminho. Vamos ver se vai dar muito stuttering ou se ele vai conseguir manter uma boa taxa de quadros aqui. E olha, no momento, até que não tá indo mal. Eu cheguei a ver uns 50 FPS ali. Ver que a 1060 não tá 100% de uso. É porque o processador, o Core i7, tá começando a passar trabalho. Mas ainda assim a gente tá mantendo uma taxa de quadros. Nossa, eu pisotei uma pessoa. Boa. Tá fazendo bem esse trecho. Então, por conta do Core i7, que nós temos esse notebook com 6 núcleos, ele até consegue. Não vai cravar 60, vê que a gente não tá conseguindo o tempo todo. Mas a média tá dando acima de 60 e o 1% tá com uma boa estabilidade na casa dos 42 FPS. Então, nós temos um gameplay, como vocês podem ver na tela, tá fluindo bem. Mesmo não entregando 60 FPS cravado o tempo todo, é bom o bastante. Vamos fazer um outro experimento, que agora eu fiquei curioso. Já que qualidade média tá ficando mais ou menos aqui. Vamos ver se a gente subir a qualidade gráfica, se a gente não decide trazer esse game, quem sabe, pra casa dos 30 FPS. Um jogo single player, de aventura. Quem sabe, ao invés de a gente tentar esse 60 FPS em qualidade média, a gente pode pôr aqui qualidade alta. E ver se a gente não consegue... Peraí, personalizado. Vamos pôr um muito alto aqui. Peraí. Alto. Não, muito alto. Vamos ser ousados. Nós vamos travar 30 FPS. Pode ser aqui. Muito alto. Pode ser que ele aguente 30 FPS no muito alto. Bom, aumentamos então a qualidade do preset pro muito alto. Trouxe bons benefícios pra estética do jogo, como já dá pra perceber de cara. E trouxe o nosso gameplay. Olha só, quem diria, não caiu tanto assim. Vou aqui ligar as médias, pra gente ir acompanhando como tá indo. Mas agora não estamos conseguindo uma média de 60 FPS, mas não tá rodando tão mal. É uma coisa que eu tenho notado. O Assassin's Creed Odyssey, ele escalona mal pra cima. Os hardwares de alto desempenho se saem mal. Agora, quando você busca configurações intermediárias e desliga alguns filtros, o jogo não roda tão mal assim. Tô jogando na taxa de 50 FPS com 1% em 36 FPS. Ou seja, eu tava lá achando que ia ter que travar 30, até que dava pra travar 1 a 45 da vida aqui pra ter uma taxa constante de quadros. Que é inclusive o que eu vou fazer, vamos ver se dá certo. Vamos abrir aqui o Riva Tuner. Vou tentar travar a 45 FPS. Vamos ver como é que ele roda. Ó, uma taxa constante de quadros. 45 já é consideravelmente melhor do que jogar travado a 30. E é um bom resultado. Nós temos um hardware que consegue. Deixa eu zerar os frame times, a média de quadros e os é 1% e 0.1%. Vê que a gente tá cravando 45 FPS. Até no 0.1%, não, 0.1% agora caiu ali um momento. Mas percebe que, olha só, tá muito estável. Dá pra jogar, não dá pra fazer 60, porque nada faz 60 em Assassin's Creed Odyssey. Mas dá pra jogar em qualidade muito alta, Full HD, 45 FPS. Mesmo passando pelo terror que é as ruas de Atenas. E vamos aproveitar que a gente tá aí então com uma carga alta de uso do processador e da placa de vídeo. Então estão aí sobre bastante estresse. Elas tão batendo de novo a temperatura que a gente viu em geral ali. A 1.060 tá na casa dos 70 graus. A Core i7 tá na casa dos 80. Eu tô escutando um pouquinho o som da ventoinha. Vou fazer o seguinte. Vamos ligar o nosso decibelímetro. Vou deixar ele aqui. Medir um pouquinho da temperatura e vamos ver. Eu medi um pouquinho do ruído e vamos ver aqui o nível de ruído que ele tá operando neste momento. Assim que aquele caminhão passar. Bom, a gente tá vendo ele rodar na casa dos 47 decibéis. Na posição que eu coloquei aqui o decibelímetro. Mais ou menos a posição que você fica em relação ao notebook. Não é ruim. Então, na faixa dos 40 decibéis a gente tem um ambiente silencioso que a gente considera. É o barulho de nada. Barulho do ambiente que você tá normalmente. 50 decibéis já é um som que incomoda bastante. Então, isso dá uma ideia pra vocês do que nós estamos indo em direção ao barulho perceptível. Eu diria que ele faz um som de, sei lá, de um ventiladorzinho que não faz muito barulho. Dá pra perceber as fãs trabalhando. Mas, em geral, ele tá com um nível de ruído até abaixo do que a gente costuma ver em um segmento intermediário de notebooks. Ele tem modelos mais silenciosos. A linha Wear tem modelos mais robustos e mais silenciosos. Mas, considerando que nós temos aqui a 1060 e o Core i7. São as configurações mais pesadas que nós temos disponível pro G7. Ele tá produzindo esse nível de ruído. Com uma configuração com Core i5 e com uma 1050 Ti, ele com certeza vai ser mais silencioso que isso. Então, vai ter a perda de desempenho. Nós não iríamos estar jogando em qualidade muito alta Full HD. Nós provavelmente teríamos que trazer pra algo mais modesto. Qualidade média, qualidade alta, não muito alta. Mas, em compensação, ele provavelmente estaria aquecendo menos e fazendo menos ruído do que ele tá fazendo agora. Mas, ainda assim, é um nível de produção de ruído que não está ruim. Bom, galera, esse aqui foi o nosso teste com o Dell G7. Pra mais detalhes, nós vamos ter a nossa análise completa. Vai estar no link na descrição desse vídeo, onde você pode ver toda a nossa bateria de testes e impressões com este carinha aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho